Bom, e por falar em Xbox, a Arrowhead, que é a empresa, o estúdio desenvolvedor do Helldivers 2, falou que esse jogo, o Helldivers, estar no Xbox não é impossível e só depende da Sony. Olha aqui. Arrowhead Game Studios, produtora do Helldivers 2, abordou recentemente a especulação, esclarecendo que, embora não esteja fora da questão, a decisão está na mão da Sony e da Xbox, sendo os fatores decisivos da estratégia financeira das marcas. O gestor de comunidade Arrowhead salientou que o lançamento do Helldivers 2 no Xbox exigiria um acordo mútuo entre as empresas, embora a Microsoft já tenha compartilhado alguns de seus exclusivos, como CFDs e Hi-Fi Rush. Em outras plataformas, a Sony não tem mostrado o mesmo entusiasmo. Bom, olha, eu acho, sinceramente, galera, que em todo esse mundo aí, de que, ah, não, o jogo é muito caro, não sei o que e tal, o Helldivers 2 é uma excelente opção para você fazer isso. Jogos multiplayer live service, galera, tem que estar na maior quantidade de plataformas possíveis, sabe? Eu entendo a estratégia da Sony de ser totalmente exclusiva e tal, não sei o que, só que talvez isso cada vez faça menos sentido, né? Tudo bem, porque, pô, não é como se o Helldivers 2 estivesse bombando agora. Ele teve um momento muito bom, foi muito elogiado, vendeu pra caramba e tal, não sei o que, só que era pra ser um live service, live service é pra continuar, né? E, né, então o lançamento global em tudo e tal, baixar o preço do jogo, deixar de graça, coisa do gênero, é porque hoje no, no, quanto é que tá isso no, na Steam, deixa eu ver, tá 200 reais ainda, pô, né? Nossa, tem uma versão de 300 reais, rapaz. O que traria mais gente, né? Eu também não acho impossível não ter, mas não é algo que parece que a Sony está muito interessada em fazer nesse momento. Então, vamos lá.